A ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, aprovou nesta segunda-feira, dia 12, o processo de concessão pública do Porto de Santos, no litoral paulista. O Ministério da Infraestrutura vai receber a documentação autorizada pela agência, que, depois, será encaminhada para análise do Tribunal de Contas da União. O prazo do contrato de concessão ficou estipulado em 35 anos, com possibilidade de ser prorrogado por mais cinco. O projeto está sendo estruturado de forma a prever R$ 6,3 bilhões em novos investimentos. R$ 2,1 bilhões serão destinados à infraestrutura portuária e R$ 4,2 bilhões para a execução de um túnel submerso que vai ligar as cidades de Santos e Guarujá. A ANTAC estipulou em mais de R$ 3 bilhões o valor mínimo de arrematação do leilão, que será realizado pelo critério maior valor de outorga. A Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipin.